A Campus Par é um dos maiores eventos do mundo voltados para a inovação e com a participação de empresas e projetos que moldam como deve ser o uso da tecnologia consciente no futuro para melhorar a vida das pessoas. Esse ano a sua edição vai acontecer de 9 a 11 de julho e é digital. O sistema FAEG-SENAR também vai participar apresentando dois painéis. Eu vou conversar com o Francisco Calassa, ele é coordenador de comunidades do Campo Lab, para falar um pouquinho da Campus Par, que esse ano vai ser digital. Francisco, como que estão os preparativos? Como que vai ser essa programação para este ano? Esse ano nós temos um desafio, por conta dessa pandemia que todos nós vivemos e com certeza a Campus Par não poderá ser física, então ela será digital, totalmente digital. Então, para quem já foi na Campus Par e já viu lá as barraquinhas, o pessoal acampando, dessa vez nós vamos ter que acampar nas nossas próprias casas. E aí, de forma online, as pessoas que se inscreverem na Campus Par poderão assistir as palestras e participar dos eventos. Um elemento interessante que o sistema FAEG-SENAR está trazendo para a Campus Par através do Campo Lab é o desafio de dados. Nesse desafio, nós vamos disponibilizar alguns dados que são abertos, alguns dados que a gente pode disponibilizar para a comunidade, e aí, inclusive, as cientistas de dados, pessoas que gostam de trabalhar com inteligência artificial, poderão acessar esses dados e tentar reconhecer algum padrão, alguma coisa que pode auxiliar o agro, e aí, com certeza, a gente já entra no segundo semestre de 2020 com todo o vapor. Então, o sistema FAEG-SENAR vai entrar ali numa espécie de desafio também, para instigar essas buscas. Exatamente, porque através desse desafio a gente visa aproximar dessa comunidade de profissionais de cientistas de dados e inteligência artificial para que a gente possa, juntamente com esse time, tentar trazer novas soluções, trazer mais inovações para o agro. E uma das funções da Campus Party é promover essas reuniões, para essa busca de dados, para essa busca de tecnologias que podem auxiliar. Exatamente. Então, fica o convite para quem estiver assistindo a essa entrevista e tiver vontade de participar, fique atento que a gente vai ter esse desafio lá, além de outros eventos que é surpresa lá no dia. Então, já fique plugado para que vocês possam participar e se beneficiar o máximo possível. Francisco, e como que essas inscrições estão sendo realizadas e qual que é a data do evento? As inscrições são feitas no site da própria Campus Party e a data é de 7 a 12 de julho agora. Então, a gente já está, assim, muito perto. Então, corre lá e já faça a sua inscrição. Sérgio, então, eu quero agradecer a sua participação, Francisco. E qualquer novidade em relação às comunidades, pode entrar em contato com o Sucesso no Campo. Muito obrigado. É sempre um prazer poder passar a informação e sempre conte comigo. Até a próxima.